E olha só gente, uma tragédia marcou o Rio Preto ontem à noite, viu? A mulher foi assassinada e logo em seguida o companheiro dela, que é suspeito do crime, se matou. A Carla Esquizartal, vive em Rio Preto, tem os detalhes pra gente. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, o que se sabe até agora é que Tiago Daniel dos Santos, de 32 anos, ele, que é o suspeito aí de ter cometido esse crime, era usuário de drogas. A polícia acredita que ele tenha matado a mulher, a Keila Cristina Miranda, de 30 anos, e depois cometido suicídio. Os corpos foram encontrados depois que o padrasto do Tiago percebeu que o enteado não tinha dado mais notícias. Ele foi até a casa da vítima e chamou a polícia. O caso foi no Parque da Cidadania, a Zona Norte, aqui de Rio Preto. Segundo parentes das vítimas, Tiago já tinha passado por algumas clínicas de recuperação, mas tinha recaídas com frequência. Os vizinhos também disseram pra polícia que o casal brigava bastante. Os corpos de Keila e Tiago foram levados pro Instituto Médico Legal pra serem submetidos à perícia. Só depois do laudo é que será possível determinar qual dia em que ocorreram as mortes. A Keila não tinha filhos, Casa Grande. Já o Tiago deixou dois filhos, fruto aí de um outro relacionamento. Os corpos ainda não foram liberados para o velório. Casa Grande, eu volto com você.